Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Tenho notícia do Vitória e notícias importantes. Geninho já está recuperado, já está de volta aos trabalhos e já está fazendo treinamento. Geninho que teve uma lesão no joelho, mas Geninho já está recuperado. Ele, Ricardo Silva, já está dando treinamento ao Vitória. Mas tenho notícia da série C. O Vitória vai ter jogo transmitido por 4 canais. 4 canais que podem transmitir os jogos do Vitória. A Dazon, a Dazon já é certo. A Dazon vai transmitir o jogo do Vitória. Ah, o TikTok. Algumas partidas do Vitória vai passar no TikTok e algumas partidas do Vitória vai passar na Band. E tem dois canais que ainda não é certo, mas também podem passar os jogos do Vitória, que é a Globo e o SBT. Então, a Globo e o SBT também podem passar os jogos do Vitória. Agora, tem partidas que não vai ter nenhum canal que vai transmitir. Eu acho que é a terceira e a segunda rodada, que vai ser no Barradão. Então, esses dois jogos no Barradão, nenhum canal vai transmitir. Não vai ter transmissão em lugar nenhum. Mas, é importante o torcedor virar sócio e é o Barradão e assistir as partidas. Eu acho que é a segunda e terceira rodada que não vai ter transmissão de canal nenhum. Mas, quando o Vitória jogar fora de Salvador, vai ter a transmissão da Dazon. Então, vou repetir. Os canais que vai transmitir os jogos do Vitória. Dazon, SBT, Grupo e Toben, Abande. Mas, Abande e a Dazon é certo que vai transmitir. Isso aí já é certo. Mas, vamos torcer que o Vitória estreie bem na Série C e consiga os seus objetivos. Que é ficar entre os quatro melhores da Série C do Campeonato Brasileiro. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui! 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 Obrigado.